Natal Feliz Solidário, dessa vez aqui na sede do município. O prefeito Erlon Costa com espírito natalista. Só quero desejar a você, cidadão belaguense, a você, cidadão belaguense, um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Que Nosso Senhor Jesus Cristo esteja na casa e no coração de cada um e de cada uma de vocês. E que o ano de 2024 possa ser um ano de grandes e maravilhosas realizações. Prefeitura de Belágua. O trabalho continua.